Oi, meu nome é Elisandra. Meu nome é Camila. E hoje a gente vai fazer uma receita super gostosa, que é uma receita antiga, dos anos 80, que eu tenho uma lembrança muito querida da minha mãe fazendo pra mim nos meus aniversários, que a gente levava na escola. Ela fazia o bolo gelado, embrulhadinho, papel alumínio e dentro de uma caixa de isopor decorada nos moldes da época. Hoje a gente vai fazer uma releitura desse bolo gelado com uma embalagem legal, remetendo ao verão, pra combinar com os outros vídeos do nosso playlist de verão também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Eu vou começar colocando as gemas, o açúcar e a manteiga, ela tem que estar em ponto de pomada, em temperatura ambiente. Você vê que ela tá bem molinha. Eu vou bater esses três ingredientes em velocidade alta até obter um creme claro e fofo. Em seguida a gente adiciona os demais ingredientes. O leite de coco, o leite integral e a farinha aos poucos. Agora eu vou pegar minha clara em neve e vou colocar na mistura. Delicadamente a gente vai incorporando as claras em neve. Lembre de colocar um pouquinho de farinha no fermento, tá? Agora a gente vai colocar o último ingrediente, que é o fermento com a farinha misturado. E depois o fermento não pode ficar misturando muito tempo. Mistura só um pouquinho e a gente já coloca na forma. A gente colocou um pouquinho de manteiga só pra poder grudar o papel manteiga dentro. Mas se vocês preferirem, vocês podem untar com manteiga e farinha. Depois de colocar a massa na assadeira, vocês podem dar uma alisadinha, uma espalhada com um pão duro. E vai pro forno pré-aquecido a 180 graus. Pra saber se tá pronto, é só fazer o teste do palitinho. A gente já tirou o nosso bolo do forno, ele já esfriou e ele deu uma murchadinha. É super normal, tá? Enquanto a Li vai acertando o bolo e cortando em quadradinhos, eu vou fazer a calda pra gente regar os bolinhos. Então eu vou misturar no único recipiente nossos três leites. Que seria o leite condensado, o leite integral e o leite de coco. Depois de misturar bem os três leites, eu vou pegar três bolinhos, colocar num prato e vou regar eles com minha calda. Normalmente as pessoas fazem o bolo gelado com papel alumínio, mas pra valorizar essa embalagem, a gente comprou esse papel chumbo, que é o mesmo que é utilizado nos ovos de Páscoa. A gente vai fazer três opções de embalagens pra vocês. Então essa vai ser uma que a gente vai colocar o bolo sem o papel chumbo, pra mostrar ele no visor. E esse a gente vai colocar na caixinha de papel craft com tampinha de acetato, com uma caminha de papel manteiga. A gente separou umas fitas que combinam com o tema, tá? E também esses cordõezinhos. Então, pra fazer uma releitura desse bolo gelado no isopor, a gente comprou uma caixa de isopor, né, com a tampa. E a gente cobriu da mesma maneira que a gente cobre o bolo. Aliás, no card tem um bolo que é de Collor de Natal, que vocês podem aprender a cobrir lá. E daí a gente vai colocar os bolinhos dentro. A gente vai decorar nossa caixa como se fosse um bolo de desenho animado. Então vai ser a parte amarela, seria a massa. A gente vai colocar um recheio colorido. E essa parte rosa seria a cobertura. Então agora eu vou dar acabamento na cobertura com pasta americana. Agora que eu tenho minha tira, como ela é muito comprida, eu vou enrolar ela, pra ser mais fácil pra lhe colar no bolo. Assim ela não vai rasgar. Eu vou fazendo as cerejas do bolo. E eu vou cortar uma tirinha toda onduladinha, que vai ser o meu recheio do bolo. Então pra isso eu abri uma tira laranja. E agora com a ajuda de uma carretilha, ou pode ser um bisturi mesmo, eu vou cortando o meu recheio. Com os araminhos encapados de verde, eu vou pegar aqui um pincelzinho, só pra dar uma enroladinha. Agora eu vou pegar um pouquinho de água e vou colocar aqui, bem no meio da parte amarela do nosso bolo, pra gente colocar a tirinha que vai imitar o recheio do bolo. Pra dar um acabamento aqui na minha tampa, eu vou usar uma fita. Vou colar com um pouquinho de glacê. Então a gente posicionou as cerejas do bolo já. E eu vou colocar o glacê branco no bico pitanga, pra fingir que é nossa chantilly. E pra finalizar, a gente vai colocar nossos arames encapados, que a Lí já fez eles tortinhos, que vão dar todo um charme pro nosso bolo. Então hoje a gente ensinou o bolo gelado dentro de uma caixa de isopor decorada de pasta americana, pra vocês levarem onde for a festa. Seja num piquenique no parque, ou uma festa na escola, ou até na sua casa mesmo. E também a gente ensinou vários formatos de embalagens diferentes. São diferentes propostas pra deixar a sua festa ainda mais charmosa. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, e não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações. E até o próximo vídeo, que vai ter muita novidade no peixe de verão. Tchau!